Salve salve rapaziada do canal Paca Music Aí ó, o cachorro acuou a paquinha, botou ela no mar Fizemos a captura dela aqui com o xeréré Agora vamos... Vamos tá fazendo a soltura desse animal né Devido... Como é que se diz? A espécie tá ameaçada em extinção E... Agora tá no período de cria né E pelo que eu tô vendo nesse animal aqui Ela deve tá prena Porque a barriga dela tá muito grande E vamos tá fazendo a soltura desse animal aí ó Galera, preservação do animal hein E é isso aí rapaziada Tamo junto aí ó, deixa o like desde já Agradeço aí ó, todo mundo Tchau bichão